Fala meus amigos, belas? É, saí da aduana do Chile, não do Chile, da Argentina, de uns pajatas, rumo a aduana do Chile, Libertadores. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quem não foi sinto, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações, quando eu postar um vídeo novo, já vai avisar para vocês, beleza? Vamos às cordilheiras dos Andes lá em cima, olha que doura, é, vamos ver o gelo lá em cima, saímos agora dos pajatas, os trâmites, tudo ok, resolvido. Bora meter marcha, caralho, gelo lá em cima, né, Libertadores, depois até o PTLA, beleza? Bora que bora. Olha a neve aí, o gelo lá em cima, chegamos no gelo na neve, é, olha lá, as montanhas tudo branca lá, tá vendo que da hora? Eita, até o sol tá sem bater aqui, ó, da hora, né? Essa é a fiscalizaçãozinha ali, pede para abrir a porta, só de boa, tranquilo, e olha galera, mas top demais essa imagem aqui, né? Passando aqui no meio do gelo aqui, ó, que da hora, rapaziada, que da hora. É doido, bolo. Top, 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 dá um sol agora aí, pareceu só, cortou só. Agora começam uns buraquinhos aqui na pista Que enche o saco Olha que da hora Olha que da linha então Olha que da hora São despedindo Tudo branquinho Lá pra frente está mais ainda Chegando ali depois no pedágio Ali está Um pedágiozinho ali De 60 pesos Antes do túnel De túnel à fronteira Do Argentina com o Chile Ali E o Chicote Estrala Olha que bonita essas imagens aí pra vocês Da hora Vamos ver se eu pego alguém esquiando lá na frente Lá pra frente Vamos ver Deu sorte Vou mostrar pra vocês Já parei aqui Já pra fazer Almoço Vai Aí ó Paramos aqui Só pra mostrar pra vocês Onde as vozes As vozes Tras os turistas Vai ficar preciando aqui Fazendo os bonequinhos de neve E as vozes E as vozes param aqui Ao longo do trecho aí As vozes tudo param Então na frente Na frente eu vou parar de novo Olha lá Os turistas Mas tá de boa Agora aqui que é da hora Aqui E as vans com os turistas ali Cheio de van no meio do caminho Fazemos turistas Chegando mais vozes Deixa eu ver se ela vai parar aí Não Acho que essa aí Tá lá na casa Tá bom Mandei uma Vambora 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 Aí Vou saindo aqui Da hora Cheio de voo ali Parada Esqui aí Tá vendo Pra esquiar Teleférico Olha o pessoal lá em cima Tá vendo Ó Deixa eu ver aqui Alojamento Pra lugar Tá vendo aqui não Turista aí Alojamento Las cuevas 20 km Uma cidadezinha ali Do pedágio Que eu falei pra vocês Da hora né Da hora Da hora Da hora Tem um metro de gelo Tem um metro de gelo Dois metros de gelo Entendeu E assim vai A do ano A do ano Complexo Los Orcones Aí é quando a gente Vende ônibus Aí para aí A polícia espera um carona Pra descer Lógico Lá de lá Tá chegando As cuevas Olha os buracos Olha os buracos Na chama Vai pra buraqueiro Aqui é zoado Os buracos Aqui é zoado Essa pista aqui De asfalto Misturado Concreto Tudo zoado Aqui Esse pedaço Esse lá na frente Esse lá na frente Olha o pedacinho Zoado Tá doido Olha o gelo Que da hora Olha Esse aqui tá doido Da hora Esse aqui tá doido Tem uns lugares Que é menos gelo Outro lugar É mais gelo Onde bate mais vento Frio Onde não bate Aí já não tem Tá vendo Aqui tem Ué Foi no carro Filma Mano Da hora Da hora Você tá doido Posso vir pra cá Mais de 30 vezes Mas toda vez que eu venho Ainda mais na época de gelo Assim É da hora Parei aqui de novo Pra mostrar pra vocês Os dois ali Vão escalar a montanha Tá vendo Escaladores Olha lá Estão indo escalar a montanha Que da hora Tá vendo Do lado de lá Pouco gelo Deixa eu atravessar aqui Pra vocês verem Tá vindo o carro Vou atravessar Olha Que da hora Da hora, né Olha Aqui o gelo Aqui Não sei se eu ponho a mão Eu tava A última vez que eu pus a mão Ficou umas duas horas Doendo Aí Da hora Tá vendo Tá duro Esse gelo Aqui Caraca Vambora Vambora Que lá na frente Tem mais Vambora Vambora Olha lá Pessoal Lá em cima Escalando Agora Que eu vi Tô ouvindo falando Caramba Cadê Deixa eu ver Deixa eu ver Só a X Aqui no vídeo Pra vocês verem Tá vendo Ó Estão escalando a montanha Que da hora Vambora 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 É rapaziada Você deu o pé de frango Aí Estamos aqui Numa filhinha Olha o ônibus Que leva o pessoal Até lasco aí Aqui nas cordilheiras Dos Andes Estou numa filhinha Aqui Pra Acho que tá Até a Libertadores E tá Caminhadinha Até a Libertadores Deve estar Uns 15 km Libertadores 15 e 20 km Até a Libertadores Tá vendo Na frente Olha A fila Vamos ver Como é que tá Aí pra frente Enquanto eu vou por cá Na fila Aqui Olha a fila aí atrás Tá vendo É É um gênio aí Vamos guardar Vê que dá Vamos passando aqui Pela Pelo trilho desativado Até que tá andando A fila aqui Aqui tem hora Que não compensa Você ficar passando Porque Depois fica chato Vou falar que você Furou fila Cortou Entendeu Como tá andando bem Então vamos Seguindo aí Vamos atrás Do outro E já era Beleza Mas aqui Estamos aqui Nos trilhos Abandonados No meio do gelo Na cordilheira Até que tá andando bem Então vamos embora Aí Tudo abandonado Porque a caindo Quebrada Ali já parou De novo Porque aí Começou uma subidinha Aí as carretas Vai devagar Tudo Aí já para Um pouquinho De novo Lá atrás Tá né Por enquanto Tá 5 graus 5 graus Lá pra cima Vai tá menos graus Certeza Vamos subir mais ainda Se pensa que tá alto Aqui Cabana montanha Vamos subir mais ainda Aguenta aí Que eu vou mostrar Pra vocês Aguenta aí Parou de novo Tá vendo Deixa eu encostar aqui Para os carros pequenos Passar Tá vendo Tem a consciência Né Temos aqui parado Aqui na manhã Brancão Aqui no paneiro de branco Tá vendo Tá olhando Aí Olha a fila Antes do túnel Aí Tudo parado Vamos ver o que dá A placa do túnel Tá vendo Atrás da fila Tá lá pra trás Isso mesmo Se liga Olha lá É osso É osso Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Nosso trabalho Né Vida de caminheiro Faz marco sonho Isso aí Né Faz parte Vamos no aguardo Vamos aguardar Vamos aguardar Devagarinho Temos indo Olha ali Uma capelinha Ali Uma coisinha Para os turistas Ali também Os ônibus Tentas os turistas Tá vendo Um monte de alojamento Aí Da rodovia Deve ser Vialidade nacional Tá vendo Deve ser Departamento deles Aí Pessoal Da via Então aí A fila Andou bastante Mas temos na fila Ainda Temos aqui na fila Bandeirão No Brasil Ainda Sim Vamos lá Olha lá Os turistas Lá Busão Os turistas Estão todos andando Lá Vai andar de novo Tá andando Tá andando Devagarinho Tá andando Carro frio Frio A rinite Fica daquele jeito Né Você já sabe Né Acostando aqui Meio que no acostamento Para os carros pequenos E passando Carro pequeno E ônibus Tem prioridade Né Turista Eles não pegam Mesma 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 Qual a pouco Que a gente pega Lá Para a fiscalização Sabe Controle de barreira Lá Eles não pegam Eles pegam Outro Eles pegam O que a gente chama Que é Arca de Noé Teto é todo Emadeirado Assim Parece um Um navio Ponto a cabeça Ao contrário Ao teto Estamos aí Vai andar Mais um pouquinho Pouquinho em pouquinho Nós chegamos lá É A minha caeta da frente Do Brasil Também Brasileño A câmera fria Aí Não mais um pouquinho É da rodovia Aqui mesmo Rodovia As pá De tirar A neve Da pista Tá vendo Essas panas Prateadas Olha Põe no trator Ali Ou no caminhão Cadê o caminhão O caminhão Ficava no pedágio Lá No pedágio Vocês vão ver Que da hora Que da hora Tamo aí Tamo aí 6 carimera Olha a fila A fila E as cordeiras Lá É quem tá vindo Desbajado Pra cá Pra ingressar No Chile Tá escondido Aí Menos 4 graus Agora Tá subindo Vai diminuir Lá Tá vendo Olha a fila Que tá Um avião Passando Aí em cima Tá vendo Tá vendo Estamos aqui no aguardo Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Fica aí acompanhando Comigo aí Que eu vou entrar no caminhão Que tá frio É rapaziada Cheguei A fila andou um pouquinho Graças a Deus Cheguei Completo Fronterizo Los Libertadores Bienvenidos A República De Chile Tá vendo Estou no Chile Agora Da hora Né É Cheguei no Chile Mais uma vez No Chile E olha Que é gelo aí Olha em cima Da Arca de Noé Como é que tá lá Cheio de gelo Da hora Mas é isso Rapaziada Beleza Eu vou finalizar Mais um vídeo Porque já tá Muito cumprindo Esse vídeo Fechou Aí eu mostro pra vocês Depois lá Descendo os caracoles Fechou É isso Obrigadão Teste mais um vídeo Assistam os vídeos Anteriores E os próximos vídeos Quem não for inscrito Se inscreva no canal Beleza Deixa o like Pra me dar aquela força Vai ajudar bastante Tá Deixa o comentário Que você tá achando Do vídeo Ou dos vídeos Alguma coisa Beleza Compartilha aí Os grupos Nas redes sociais E é isso Finalizar aqui Com a placa Do Público de Chile Tá vendo Beleza Rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma